Ainda não têm idade para serem clássicos, mas entram na categoria dos futuros clássicos e ganham cada vez mais adeptos. São veículos com interesse de coleção e bom estado de conservação, ideais para dar umas voltas. Há uns anos ninguém olhava para o carro, aliás até achavam um bocado tuning, porque tinha os cintos encarnados e era todo branco, as jantes. E hoje em dia uma pessoa sai com o carro e as pessoas olham e acenam e acham graça. Não espanta que sejam os nascidos nos anos 80 e 90 a colecionarem modelos dessa época, que os marcaram na infância e na juventude. Foi o meu avô que comprou o carro em novo e depois ficou sempre na família. Era um carro que saia pouco e espero que nunca saia da família. Estão sempre na moda, valorizam ao ritmo que envelhecem e ganham o charme da idade, mas é preciso ter cuidados redobrados com os clássicos do amanhã. Acaba sempre por ser onde é que vai ficar estacionado e a que sítio é que se vai, se vai com mais gente no carro, se não, um bocadinho para manter o estado do carro e para que as coisas não se estraguem, porque o objetivo é manter e que vá passando de geração em geração. E conduzir um carro destes? É uma sensação de liberdade espetacular. Não se pode andar muito pressa, embora ele ande, mas é uma sensação espetacular. É indescritível. Tenho vários carros e este carro é único, não tem nada a ver. Uma soma ao volante sente as pedras, os grãos de areia. É um carro muito intuitivo, é um carro que faz ali uma junção entre a máquina e nós seres humanos. Perfeito. O carro é perfeito.